Oi, como eu sempre gostaria de iniciar o vídeo, hoje agradecendo a todo mundo que vem inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, compartilha os vídeos, muito obrigado, afinal de contas, graças a vocês, que o canal vem sempre crescendo. E gostaria de aproveitar a oportunidade para desejar um feliz Natal para todo mundo, que o Natal foi semana passada, e desejar um ótimo ano novo, um feliz ano novo cheio de alegrias, próspero para todo mundo, que o ano novo já é amanhã. Eu estou gravando segunda-feira, são sete da manhã, está super cedo, e vou fazer aquela poda que eu estou devendo para vocês, né? Eu iria fazer essa poda ao vivo, mas final de ano é super complicado, né? Tem a correria do trabalho, tem as confraternizações, tem final de semana, eu tenho que estar indo na casa dos meus pais, eles moram em outra cidade, então é tudo um pouco corrido. Então, infelizmente, eu vou ficar devendo a live, né? Vou ficar devendo o ao vivo para vocês sobre essa poda, mas eu vou gravar, né? Foi esse mesmo vídeo aqui, vocês vão ver essa poda, porque também faz parte do manejo da rosa deserto. É interessante coordenar suas podas, quando você for fazer a poda das suas plantas, todas as plantas que serão podadas, serem podadas ao mesmo tempo, porque assim você controla todos os insetos. Os insetos vão chegar lá, não tem plantas com folhas, não tem plantas com folhas com brotos novos, ele vai embora, vai direto, vai procurar se alimentar em outro lugar. Em compensação, quando todos os brotos começarem a surgir, vão começar a surgir mais ou menos ao mesmo tempo, fica fácil de você controlar, porque você sabe que lá está só nos ramos novos, nos ramos tenros, então você vai viver com mais facilidade. Então coordenar também a sua poda é muito interessante. Por isso que eu vou aplicar o inseticida em todas as plantas, plantas que eu já podei e tudo mais, e vou fazer a poda na outra, porque assim eu evito, como eu vou aplicar inseticida em todo mundo, eu vou evitar que com algum inseto, alguma coisa, vá lá e pose na minha rosa deserta. Mas chega de papo, eu vou lá para fora, vou fazer a poda para vocês verem, tá bom? Então vamos lá. Então vamos pagar aquela dívida que eu estou devendo faz tempo para vocês, que é a poda dessa planta aqui. Eu já... Agora dá para ver melhor, né? O vídeo, a câmera está mais perto, vocês conseguem ver bem o tamanho da planta. Algumas vezes eu vou ter que tirar o microfone, porque não chega até aqui atrás. Mas... Lembrando, eu estou fazendo a poda dela agora, porque eu apliquei inseticida nas outras plantas. Então, para coordenar, fica tudo igualzinho. A gente aplica, né? Você aplica o inseticida, no caso, eu usei um inseticida base de sipermetrina. Eu fiz a aplicação e vou fazer a poda. Ela está com coxonilhas, ela tem algumas coxonilhas, não é infestação nem nada, ela só tem algumas coxonilhas. Mas eu vou aproveitar e fazer o controle com a poda, né? Na hora de quando eu apliquei inseticida nos outros. Então, eu vou fazer a poda nela, que ela está precisando, ela está fora de esquadro, digamos assim. Está fora da marca. Eu vou desenhar a copa dela direitinho, tirar alguns galhos que estão fracos, galhos que têm má formação. E aproveitar e mostrar para vocês. O material está tudo aqui. Já está de molho na água sanitária. Tesouro de poda, faca bem amolada, outra tesoura de poda. Está tudo aqui, tudo de molho na água sanitária. E o paninho que eu vou passar um pouco de água com água sanitária nos galhos. Vamos começar, para não demorar muito? A primeira coisa que eu vou fazer é acertar a altura da copa. Nenhum desses galhos vai ser aproveitado porque tem coxonilhas neles. Então, eu vou... Tanto coxonilha de carapaça, quanto aquelas coxonilhas brancas. Então, todos eles vão ser jogados fora. Eu não vou... fazer estaquedo nenhum. Vocês podem ver? Tem coxonilhas aqui. Tem coxonilhas. 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 Vamos lá. Vamos lá. Todo galho que crescer torto, assim, para dentro, como esse aqui, aqui atrás. Todo galho que crescer assim, torto, mal formado, a gente vai tirar. Cresceu para dentro, cresceu torto, a gente tira. Esse aqui também, ele é muito curtinho, já desenvolveu, já floriu, ele não vai se desenvolver bem de novo. Você vai lá e remove, aqui em cima, também, a gente vai tirar tudo. Tchau. 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 E agora para proteger do sol nós vamos colocar um pano, uma toalha para proteger do sol, afinal de a copa e está muito quente, o sol está bem forte apesar que são nove da manhã, mas o sol está bem quente e a gente vai proteger a copa dela agora. A noite eu vou tirar e quando for nove, dez horas da manhã eu coloco de novo, aí tiro a noite, nove, dez horas da manhã eu cubro de novo até que comece a sujar a nova brotação. Eu já tiro e ela fica sem até a copa dela encher novamente, aí eu mostro para vocês, tá bom? Então até a próxima, tchau!